Salve, salve, galera, que é Genaro aqui pra trazer um vídeo, mano. Mais um desafio, né, cara? Mais um desafio. Vamos ver o que aconteceu aqui, que foi um faixa branca, primeiro grau. Olha só, um faixa branca, primeiro grau. Desafiou nada mais, nada menos do que Helson Grace. É, o Helson Grace mesmo, da família Grace. Faixa vermelha, respeitado no mundo inteiro. Zica do pântano. Vamos ver esse vídeo aí, vamos ver o que aconteceu nesse desafio aqui, né? Vamos ver o que rolou aqui. Ó, já começa ali, mostrando ali que chegou pra desafiar, né, cara? Helson Grace ali, alongando, ele mostrando ali que tem um grau na faixa, que é zica mesmo. Helson Grace não tá nem levando muita cena, né, cara? Continua alongando ali, tranquilamente. Fala assim, não, pera aí, deixa eu alongar um pouquinho a perna aqui. Ó, e agora a pessoa rola. Supostamente começou o desafio, né, cara? Grande desafio, vamos ver o que que vai rolar. Esse faixa branca deve ser muito zica, né? Pra tá desafiando Helson Grace, um rolinho assim, né, cara? Um soltinho de leve. Então, será que ele é zica mesmo? Vamos ver. Ó, o Helson ali, fazendo a pegadinha ali, tranquilo. Opa! Ali, né, pô? Ali já foi dois pontos, né, cara? Ele já postura baixinha ali, cara, sem chance nenhuma do cara atacar ele, né, velho? Ih, já passou. Mano, passou numa facilidade incrível, né, mano? O cara nem viu, tá ali. Pior que ele não tá dando chance nem do cara espernear pra repor a guarda, né, cara? Muito justo, né, velho? Mano, é a mesma coisa que você tá com o Stilling e o cara tá com um canivete suíço com 400 coisas pra fazer. Com 400 módulos de mexer. Mano, é absurdo, né, nível técnico do Helson Grace, né? Não é à toa que é faixa vermelha e respeitado no mundo inteiro. Ó, e a primeira já foi. A primeira já foi ali. Ele volta ali por meio, né, cara, ó. E eu continuo fazendo pegadinha ali. A linha soltinha, de leve, já partiu pro pé. Ah, ia abrir de novo. Já foi. Pra reparar que já pegou de novo, né, cara? Isso, é, com certeza deve ter sido alguma brincadeira, né? Vamos ver que o cara ali tá com o kimono do Helson ali, da equipe dele. Mas, cara, só pela experiência, né, velho? Você pode ver. O mais louco desse vídeo, Mano, se reparar. A técnica dele. Você pode ver. O que todo mundo fala, ah, Jiu Jitsu não é força, velho. Porque o cara ali, ó. Não é porque ele é faixa branca que ele é fraco, né? Ele é muito forte, né, velho. Então, você pode ver que ele abre a guarda, passa ali, ó. Pode sempre tá colado com o velcro, mano. Justo. Ih, já pegou de novo. Ah, caraca, mano. Pegou do baldinho ali, né? Mano, esse baldinho é terrível. Ó, fazendo a postura ali, base. Mano, o cara nem se mexe. Nem se mexe, cara. Porque ele não pode vencer na técnica, né? Mas na força, ele pode fazer força, empurrar, fazer alguma coisa. Mas o cara nem se mexe. E já entrou, ó. Já tá indo dando ali uma finalização. Mais uma, né, cara? Mais uma ali pra coleção, né, cara? E já entrou o Ermilok. Muito justo também, né, cara? Sem muito se defender. Ah, ele, por jeito, foi gritar. Ah, tchê. Puta, nossa. Que, mano? Ó. E ó, ele abortou ali. Quer mais? Quer mais? Não foi suficiente essas 30 finalizações aí em um minuto. Ó. Ali. Helson ali, tranquilamente, né, velho? Olha na guardinha aranha ali, tranquilo. O Helson tá com a calça meio roubadinha, hein, Helson? Oxê. Oita. Nossa senhora. Mano, de onde que veio esse Ermilok? Caraca, mano. Pode piscar. Bobeou com o braço esticado e já partiu pro triângulo ali. Mano, é uma até da outra, velho. Se deixar, fica finalizando ele o dia inteiro ali. Mano, que sinistra a técnica do Helson, velho. É, não é à toa que o cara é famoso no mundo inteiro, né, cara? Conhecido pelo jiu-jitsu refinado, né, cara? Não é à toa, né, mano? Esse cara não fica famoso assim da noite pro dia. É que o cara é zica mesmo. Vai falar o quê, né, cara? Ó. Ele já tá entrando ali, ó. Parece que vai entrar um estrangulamento ali agora, hein? Já matou a lapela ali. O White Belt é desafiante ali. Tá sem pai e sem mãe, né, cara? Até agora não fez nada, não conseguiu nem se mexer. Ó. Nossa. Entopomoplata. Mano, você pode ver que já ele tô pegando um ombro ali. Se ele quisesse posto pra quebrar ali, tinha que quebrar. Olha lá. Vai fazer o quê, né, mano? Chegar em casa, ligar o chuveiro e chorar debaixo de chuveiro, né, velho? Mas, cara, que experiência top, mano. Show. Eu não entendo muito de inglês, não, mas parece que no final do vídeo ali, o Helson fala que esse cara tem um mês, dois meses e pouco de treino aí, algumas semanas. E é comediante, né? Parece que ele é um comediante de um canal lá e fez essa brincadeira aí, né, cara? Porque um faixa branca desafiar um faixa vermelha, pelo amor de Deus. Uma que o faixa vermelha nunca iria lutar, né? Porque é um desrespeito tão grande que nem merece do cara lutar com faixa branca, né? Mas pode ver que isso foi uma brincadeira. Mano, o nível técnico do Helson, pela idade do Helson, né, cara? E esse faixa branca aí, você pode ver que ele é forte. A galera acha assim, ah, porque a faixa branca tem que apanhar, aí com a faixa branca tem que ser finalizada pelo maior... Não, mano, lógico que não. Tem muito faixa branca que segura sim o graduado, que eu já... Na minha academia tem, mano. Na minha academia tem uma faixa branca zica do pando lá, que eu já vi dando um aperto e muito faixa preta. Muito mesmo. Então, a faixa é um mero detalhe, cara. Mas faixa vermelha do nível do Helson Grace aí, aí, vou te contar, hein? É um arsenal de finalização que não acaba mais. Mas o mais importante foi a oportunidade que o cara teve de fazer um rola com a lenda do Jiu-Jitsu, né, velho? Um cara que dispensa comentários, não tem mimimi. É da época da Street Fighter mesmo, pão de pau quebrava, que o Jiu-Jitsu era raiz mesmo. Mas mais um vídeo top aí, né, cara? Uma técnica refinada, que dá gosto de ver. Então é isso aí, galera. Gajinha ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Desse... É, suposto desafio aí, né, cara? Desse faixa branca aí. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque já estamos batendo 100 mil inscritos e vamos sortear um kimono top pra você, hein, cara? Siga lá no Instagram, Jiu Live, e tamo junto. Até a próxima e os... E aí